Hey Makers, eu sou Maurício Lucon, eu sou a tia Lu, e você está no canal 3D Makers Brasil, tia, hoje nós vamos fazer um escape, escape da capivara, capivara, eu não sei fazer, eu não sei fazer, eu não sei fazer, quem imita bastante é a Luluca, eu não sei fazer a cara de capivara, tem que levantar o nariz tio? Tem que levantar, não sei tia, eu não sei, eu não sei, para falar a verdade, eu nunca fui bom fazer careta assim, eu vou treinando, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, é isso aí, deixe seu Lu, Makers Like, para a gente saber que vocês gostaram e voltar com mais um escape da capivara, é isso aí, se embora para o jogo tia, se embora sem demora, tia, a gente está numa floresta tia, eu gostei tia, até combina com o meu bonezinho de pato tia, Combina, porque a gente está numa floresta, oi Manuela, oi Manu, tudo bom, tia, o que será que a gente tem que fazer, vamos dar uma investigada aqui nas coisas, será que a gente tem que, será que tem portal tio? Eu acho que deve ter alguma coisa para a gente pegar, tio, na verdade capivara gosta desses lugares, gosta de água né, é verdade, é verdade, é verdade tia, tem uma casa aqui ó, uma casa tio? Uma casa, mas eu não sei o que tem para fazer na casa, casa, casa tia, tem uma casa aqui que eu acho que é a casa do lenhador, cabanas né, olha eu estou nadando tia, eu estou nadando, eu não vou na água não, estou nadando, eu vou pela, opa, opa, o foguinho, pera, eu vou sair aqui, pronto, olha eu passei pela ponte, ai eu gostei tia, Tia, para ganhar uma lanterna, a gente tem que fazer e se unir ao grupo, mas eu não quero se unir a grupo nenhum, aparentemente tio, está bem claro né, está bem claro, dá para enxergar bem né, tem outra casa aqui ó, beijo Bia, beijo beijo, tia, o que você acha da gente entrar então? Na casa? Não, aqui ó, na caverna? Na caverna, tem uma caverna com número aqui ó, será que são, não, não são os minutos porque ainda está, está, a gente que aperta, aperta aqui na pedra ó, abriu tia, abriu, vamos, 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 help, opa, vamos, 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 para esse socorro aqui tio, ai eu tenho, oi, 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 você sabe o que quer dizer help em inglês? Socorro? Não, é eu te amo Ajuda, eu te amo? Eu te amo? Não, não é brincadeira, é socorro Socorro Eu lembro do filme Titanic, tio Do filme Titanic? Falava help, come back As tochas, elas assustam os monstros, tio Por isso o lance da lanterna? Eu acho que é Mas, opa Opa, o que foi? Eu vi a minha tela ficar vermelha, hein, tio? Ai, vermelha, vermelha de rir O que acontece aqui, tio? O que eu tenho que fazer? Sai correndo Ó, tem uma chave aqui, tia Tem uma chave Eu vou pegar a chave Eu tô vendo alguma coisa Ai, tia, a capivara A capivara, a capivara, tia Sai daí, sai daí Passei, passei Tio, ai, tio, tio, cuidado Eu tô no free zone aqui, tia Ai, meu Deus Sabe o que me lembrou? Não Aquele jogo do ratinho, tia É verdade, ufa O jogo do ratinho Ufa, tio Tem que pegar a chave amarela, ó Peguei a chave amarela Ai, tio A capivara vim Ai, meu Deus Eu vou A capivara vim Ui, entra aí, tio Vai, tia, vai, tia Foge dela Eu tô mudando Foge, foge Ela é muito grande Foge, foge, foge Será que aqui ela vem, tio? Não vem, tia Aqui é... As tochas Apugentam ela Eu tô com uma chave, tia Eu também Tô com uma chavinha Ufa, ufa, ufa Nossa, tia Gente, que susto Esse jogo é bem coisa Eu acho que vai ser interessante, tio Eu acho que vai ser empolgante Vamos ver, tia Oi, amiguinha Oiê Ufa, ufa Tia, vamos ver se eu consigo pegar mais alguma coisa Tio, será que são só as chaves? Eu acho que sim, tia É? Eu acho que sim Tá bem iluminado, não tá, tio? Tia, tem que procurar as chaves E tem que procurar sem demora Tio, se tem chaves, tem portas Tem chave, tem portas Eu sei eu encontrar a porta Ih, peraí O que foi? A capivara, parece que a capivara tava atrás de mim Ih, ó Porta amarela, tia Aí, tá onde, tio? Aqui, ó Porta amarela Porta amarela Aí, ó Pega a chave O que pega, tio? Pega a chave Ai, meu Deus Não sei, peraí, tia Ela pegou você, tia? Ai, tia A capivara me pegou, tia Vai lá, então, de novo, tia Ai, meu Deus Eu vou entrar de novo Vai lá, vai lá Ai, eu vou entrar Tia Ai, que susto, tio E eu já peguei uma chavinha azul aqui Ai, azul? Ai, eu peguei uma batata, tia Batata? Batata Como assim? E peguei uma chave azul, tia Ahn? Batata e a chave azul Batata Ai, eu vou entrar Obrigada, amiga Vai, vai lá, tia Vai lá Eu vou Vê se você consegue chegar aqui Ai, meu Deus Aqui Oi, Vivi Ó, tia Beija, Vivi Eu tô com a quinoa Eu lembro que você virou aqui, né? Eu tô com a quinoa aqui, tia Quinoa? É, quinoa Quinoa Ui Ai, meu Deus do céu Não, capivara, tio A capivara tá pra te pegar de novo Ai, acho que ela passou assim, tia Nossa, tia Que boi Vai, vai Ai, meu Deus do céu Cadê você, tio? Eu já tô tentando procurar outra chave Ai, gente Ou outra coisa Ou outra batata, tia Ai, que eu achei, tio Me achou? Achei Cadê você? Ai, eu tô boa Ai, oi, tio Coisa linda Aqui, tia Vamos, tio Ai, tio Se você tá com a chave Vamos Então, mas pra eu entrar Eu tenho que pegar a chave, né? Chave Aqui é a porta vermelha A porta vermelha Porta vermelha Mas eu não tenho chave vermelha, tia Ai, você tá com duas chaves, tio Eu tô com duas chaves já Ai, eu não consegui pegar nenhuma Porque a capivara corre atrás de mim É porque a capivara é maluca, tia Maluca? Ela é grande Ela é maluca Você viu o tamanho dela, tio? Eu vi, tia Gente Ela era muito gigante A única vez que eu vi uma capivara desse tamanho Foi perto do meu tietê Nossa senhora Você viu a porta, tio? Tia, eu não vi a porta aqui É, tio, uma porta Não, ó Eu vi aqui, ó Quase que ela me prendeu, tio Aqui, ó Tô do lado daquelinha Ai, tio Quem acha que é uma batata? Batata, tia Ai, eu achei a primeira batata A sua primeira Eu achei É a segunda batata, tio Segunda? Duas de nove Onde você tá, tio? Opa, eu vou pra aqui Eu tô aqui, não Eu tô aqui, tia Eu vou ver se eu consigo achar E aí? Tia, eu tenho que achar mais portas e mais chaves Ai, agora eu tenho que achar chaves também Porque eu não perdi a amarela Perdeu a amarela? Eu perdi Porque a capivara pepecou, tio Ah, não, tia Então você tem que procurar a chave amarela de novo Eu tenho que procurar De novo Opa, dosta, um bada, tio Por que que eu não encontro? Mais uma batata, tio Mais uma batata Mais uma batata Bora lá, tio Será que a gente vai fazer batatinhas fritas? Nós vamos fazer purê, tia Purê? Purê Com molhinho de carne, né? Porta azul Eita Porta azul Eu tenho a chave azul, hein, tia? E eu posso entrar se você entrar? Eu acho que vê se você consegue Não Não dá, tia? Ai, amiga, o barulho é você que eu gosto da chave Tia Bom, então, tio Eu não sei Ai, eu tô com umas paredes azul e verde agora Ih, tia, mas como é que eu faço aqui? Então, tio Como é que eu faço? Tá vendo esse painel? Hã? Será que tem alguma coisa a ver com o painel? Ah, tia Tem aqui, ó Ah, então Azul, azul e vermelho Ai, eu estava aí, tio Azul, azul e vermelho Isso Deixa eu ver se é aqui Ai, 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 vai embora, gente Vai pra pibora Sai daí, tia Sai daí, tia Sai daí, tia Sai daí Código correto Código correto Código correto Porta vermelha, tia Ai, eu tô procurando chave ainda Chave vermelha, na verdade Chave vermelha Você tá adiantado Chave vermelha Será que eu vou lembrar, tio De aparecer pra mim? Eu acho que você vai Oi, galinha Eu tô precisando achar Eu acho que você vai, tia Ah Agora eu tenho que pegar a chave azul pra abrir aqui Hum, eu não sei, tia Eu não posso olhar pra você, senão eu não Ai, meu Deus Capivara Foge dela, tia Pegou você Vem, vem, tia Pra ficar perto de mim Tio, quem sabe agora eu te acho Vem pra ficar perto de mim, tia Eu acho que essa capivara gostou de mim Ela te amou, tia Todo mundo te ama Até a capivara Até a capivara te ama, tia Eu tô tentando entrar Vai, entra lá Tô tentando Pra me ajudar, tia Eu tô indo, tia Pra me ajudar Alex, Alex Ah, aqui já é outra vez aquela lá Não, tia Eu tenho que ir pra outro lugar Olha, tô esperando pra abrir a portinha Tá, na caverna Olha Olha, a chave amarela Ah, se você pudesse pegar pra mim, né, tia Então, tia Mas tá aqui bem pertinho Eu vou te esperar aqui, ó Porque a capivara tá vindo ali Eu tô esperando abrir a porta, tia Ó, a capivara Capivara louca A capivara louca O tamanho dos dentes dela, tia Cadê você, tia? Eu tô lá fora ainda Achei mais uma batata Olha, pega, tia Mais uma batata Eu peguei quatro batatas de nove Eu também tava tão boa nas batatas, tia Agora eu tenho que achar a porta A porta vermelha, tia Ai, tia, aqui o meu portalzinho não quer abrir, ó Clica na batata lá, tia Isso, olha lá, vinte e dois Vai lá, vinte e um Olha, tem até uma capivarinha Vai, tia Vai, vai que eu tô aqui esperando Tô chegando, tia, tô chegando Eu tô procurando a porta vermelha, tia Ah, é, abriu, tia Vamos lá Porta vermelha Opa Oi? Opa, eu vi uma Ai, tia Um negócio ali Mas acho que não era, tia Não era, não era Eu acho que eu Eu acho que eu buguei aqui, viu, tia Porque eu não sei o caminho Ai, eu tenho que achar a chave Pelo menos uma, né? É, precisa achar as chaves, tia Ai, essa capivara não gosta de me ver Que ela quer me comer Ela gosta de comer você, tia Será que ela tá com fomezinha? Ela tá com fome que ela não comeu nada hoje, tia Eu tô indo pra um túnel muito distante Que eu não sei nem aonde é, tia Eu não tô com a chave vermelha Ih, chave branca E achei uma batata aqui, ó Gente, tem tudo isso de chave Ui, ai meu Deus da parede Você viu, tia? Encontrei a branca Mas eu não sei onde tá a chave branca Ai, olha, eu tô precisando achar Eu tenho que achar a porta vermelha, tia Ih, eu passei por ela Passou por ela? Agora? Sim, da outra vez Ah, da outra vez, né? Deixa eu ver se eu acho a chave vermelha Na porta vermelha, tia Oi, amiga Achei a porta vermelha Ai, eu tô na porta azul Achei, achei, tia Porta vermelha Encontrei Mais uma batata Uau E a chave verde, tia Uau E a chave verde E agora eu vou ter que entrar de novo lá Pra tentar achar a porta verde clara, tia Uau, tia Você vai chegar primeiro que eu? Eu acho que vou, tia Será que vai ser disputa? Você vai ser o vencedor? Eu acho que eu vou conseguir chegar no final, hein? Ai, tia, vamos lá Verde Verde? Chave verde, tia Ai, então você tá bem... Olha você, tia Tio Você viu a chave amarela por aí, tio? Tava lá na entrada, tia Como assim na entrada? Tava lá na entrada Ah, então eu vou... Achei uma batata Achou a batata? Achei Pega todas Não deixa nada Ah, eu volto com as batatas Aqui a porta branca Tio, então eu vou achando... Eu vou procurar a chave, tá? Vai procurando a chave E a porta Se você encontrar a porta Você me fala, tia Porque eu preciso saber onde tá a porta A branca você já achou? A branca eu achei Mas eu não achei a chave Eu tô bem atrás de você, tia Será que as pandinhas pegaram todas as... Oi, tia Oi Tia Oi Eu encontrei você Mas não encontrei a chave verde A porta verde Olha, a amiguinha tá achando a porta verde também Ela tá com a chave verde? Tá com a chave verde Então, a gente tem que achar a chave verde Ó, tia, tem uma parede aqui Escrito verde, verde e azul Essa aí é pra você descobrir o código, tia Ah Ó, então Pra mim é verde, azul e azul Gente, será que todo mundo pegou? Ai, achei... Ó, batata Aqui, ó, tia Vem aqui, ó, tia Vem aqui Aqui tá a chave amarela, ó Achou, tia? A chave amarela, ó Amarelinha Viram? Viram? Eu tô procurando a porta verde Brigadinha, tia A porta verde, tia Vamos lá Vamos lá, tia Vamos lá, vamos lá Sem demora, sem demora Sem demora, tia Capivara tá escondida Porque ela não pode me ver, né, tio? É, eu acho que ela sumiu, tia Amém Eu acho que ela tá com muita fome Ela foi comer em algum lugar, tia Ela pegou as batatinhas, tio Comeu todas as batatas Eu não tô conseguindo achar nenhuma porta, hein, tio? Olha, estamos com uma turminha muito legal, tio Opa Opa O que foi, tio? Aqui não tem nada, tia Tem nada? Aqui não tem nada Ah, eu já passei por aqui Você passou por aqui Tia, achei aqui a porta amarela, ó Ai, meu Deus, cadê você, tio? Vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui Volta Isso, volta Aqui, ó Vem aqui E achei uma batata aqui, hein Ah Achei uma batata Vamos pegar Peguei sete batatas, tia Ai, meu Deus, meu Deus O que foi? Ai, tio A capivara te pegou Ai, tio Não acredito, tia Verdade Ela me comeu três vezes, tio Três vezes? Eu vou voltar Vai lá, tia Vai lá Porque eu vou continuar procurando a porta verde Tio, se você chegar no final primeiro que eu Eu vou gostar muito Eu também, tia Eu sempre gosto Porque até os pandinhas chegam Chega Na nossa frente Eu quero ver se a capivara vem pegar agora, tio Tia, coloca o protetor de capivara Eu vou colocar Cadê? Pra você não precisar mais fugir Ai, meu Deus Agora eu vou ter que pegar a chave Mas que é a porta amarela Chega de novo Eu tenho que procurar a porta verde, tio Tio, a capivara fica do lado da porta amarela Fica do lado da porta amarela? Eu já descobri, tio E como é que eu faço pra descobrir onde tá a porta verde, tio? Eu não passei por ela, não Não passou? Não, passei Eu tenho que achar a porta verde, tio Gente, meus amigos subiram, gente Aqui, achei a porta verde, hein? Ai, tio Achei a porta verde Tô subindo numa escada, tia E tô indo pra um outro nível Gente, olha aqui Cadê a minha sacinha? Olha, eu tenho que pegar as batatas, tia Eu tenho que achar todas as batatas Eu acho que a Vivi também A capivara pegou a Vivi Eu tenho que achar todas as batatas, tia Oi, tio Você me achou? Achei Aê, tia Oi A porta vermelha que você já abriu? Já Eu já abri a porta vermelha Eu já abri a porta vermelha E aí, tia Oi Eu entro aqui E teria que ter uma batata Mas aqui tem a chave verde Ai, tio Então a chave verde Eu tenho que primeiro pegar a vermelha Amarela Depois você vai pegar a azul Ah, é a branca Você não tá atrás da branca? Eu tô atrás da branca Aqui, ó A gente tá a branca, ó Então, aí é a porta, né, tia? Eu tô procurando a chave, tia A chave Não me engana, tia Não me engana Eu tô perdida, tia Porque a capivara pode ver Eu também tô perdida, tia Ai, meu Deus do céu Ela tá ali A capivara tá aí? Ai, meu Deus do céu Que medo, tia Tia, foge dela Não deixa ela te pegar Na verdade, eu tô perdida Eu precisava achar todas as batatas, hein, tia Eu já achei cinco ou seis Você achou seis? Eu achei sete Mas... Opa Nem batata Ai, capivara Capivara, tia Sai correndo Ai, meu Deus Sai correndo, tia Será que ela tá perto de mim? Sai correndo Tio, eu só sei correr Ai, 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 tia Ela tá atrás de mim, tia Ai, Vivi Ela tá atrás de mim Eu tô atrás da Vivi Ai, aqui é a porta amarela, tia Ai, eu tô traumatizada Porta amarela, tia Tia, eu tenho que achar um lugar para ficar seguro aqui, seguro, seguro. Ah, então quando tem os risquinhos vermelhos no chão, não são lugares seguros? São lugares seguros, tia. Ai, eu tô aqui, peraí, eu vou botar aqui. Vem, Vivi. Vai, vai, vai lá, tia. Vai lá. Ai, meu Deus, a capivara, a capivara. A capivara, a capivara. Não sei o que eu vou, Vivi. Vai, tia, vai, tia. Não, não, Vivi. Ela vai te pegar de novo, Vivi. Deixa eu ver. Ai. Tia, eu acho que mesmo se a capivara me pegar, eu vou conseguir manter as chaves, porque eu comprei um negócio de manter as chaves. Eu via a capivara sair com medo, olha, eu tô na porta mais. E agora, mesmo se eu morrer, tia, eu vou conseguir ficar com as chaves, porque eu comprei o negócio lá. Ai, é tipo um... É um negócio para você comprar e mesmo se morrer, você fica com a chave, entendeu? Imunizante? Você não está imunizado? Eu estou imunizado, agora eu tenho que achar. Ai, eu só acho, eu não acho nada. Tia, eu tô preso, passei por uma parede aqui e a parede fechou. Ai, tia, tá escuro para você? Tá muito escuro, tia. Muito escurível. Tia. Ah, tia, achei a Manoela aqui, ó. Achou? Achei a Manoela. Achei a Manoela, tem uma porta aqui, uma porta aqui. Eu acho que a capivara está atrás de mim. Aê, passei, tia. Ai, eu estou no labirinto, tia. Tia, eu não consigo achar, não, hein? Se você consegue achar, eu não acho nem batata, tia. Aqui, achei a porta verde, mas eu precisava achar as batatas. Para eu poder... Eu acabei de encontrar a Manoela. Para eu poder entrar... Ai, meu Deus do céu, peraí, tia. Ai, não, não. A capivara está atrás de você? Tia, ela brilha os olhos dela, brilha vermelho. Meu Deus do céu, tia. Ai, meu Deus do céu. Aqui, aqui, minha filha. Isso, ufa. Nossa, tia, você está mó bem. Eu estou. Até essa vez você se salvou. Tia, ela não me pegou. Não te pegou? Não, eu vou sair. Estou achando mais batata. Oi, tio. Oi, tio. Eu me saltei, tio. Oi, tia. Estou perdendo, estou perdida. Tio, a capivara está aí. Aonde? Para onde você foi? Para onde eu fui? É aí, tio. Não, acho que não, tio. O olhinho dela é vermelho, aí tudo começa a ficar vermelho. Cuidado. Aí, opa, por que você voltou, tio? Eu voltei porque não tem nada ali. Eu estou tentando achar a chave branca. Eu não acho nem amarela, tia. Ou achar... Ou achar a chave branca. Ou achar mais batata, tia. Eu precisava achar mais batata. Eu não acho nada. Sete batatas eu estou, eu precisava achar oito. Nove. Nove? Nove batatas. Ah, então está perto, tio. Está, está perto. Eu poderia achar a qualquer momento. Você poderia sair para distrair a capivara e eu começar a encontrar a chave e as batatas todas. Vai lá, tia. Vai lá, vai lá. Estou indo, tio. Estou indo. Vai lá, porque eu estou aqui. Uma hora eu acho. Uma hora eu também vou achar, hein. Uma hora eu vou achar mais uma batata. As pandinhas ficam perdidas, tio. Mais uma batata ou se não, o que eu posso achar mais, tia? A chave branca. Mas eu acho que a chave branca vai estar, tia, dentro daquela lá, sabia? Dentro da batata. Tia, você não tinha subido as escadas? Eu subi a escada, tia. E você desceu de novo? Eu desci, porque eu não encontrei nada. Ah, o código aqui, mas eu não acho nada, gente. Vamos, tia, vamos. Eu vou tentar achar você com você. Eu vou entrar aqui de novo, tia. Aqui, ó, a chave amarela. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ai, olha, eu tenho trauma, tio. Ai, ó. A chave amarela, capivara. Ah, capivara, tio, capivara. Vai me dar. Capivara pra te pegar? Não, a chave, a gente sai correndo, amor. Capivara? É, amor. Você viu que a tela ficou pra mim, ficou escura? Olha lá, mas eu... Tia. Oi? Eu estou no começo da tela, mas eu não consigo, sabia? Achar as outras chaves. Opa, opa. Ai, meu Deus, meu Deus, vamos. Sai daí, tia. Pegou você de novo, tia. Vou pegar a chave, tia. Me pega. Eu não vou cá. Vai lá, tia. Quanto você tiver, tio? Persiste, tia, persiste. Quanto você tiver aí, eu vou pensar. Persiste. Oi, amor. Ai, nossa, né, Giovana? Deixaram a gente no lugar. Vamos ver. Eu estou do lado daquela linha Vivi, tia. E eu precisava achar mais batata. Eu estou do lado da Giovana, porque ela foi tentar entrar também, tio. E a sequinha fechou nós. A seca fechou? Ai, oi, Giovana, cuidado. Eu precisava achar, tia. Mais batata. Opa, eu acho que eu achei uma. Não, não achei, não. Aqui a porta amarela. Tia, está demorando demais, viu, para eu achar as batatas. Azul. Azul. Isso. Vai lá, tia. Vai lá, tia. Entrou? Pega a chave vermelha, então, tia. Aí agora tem que abrir a porta vermelha. Onde está a porta vermelha? Vai ter que procurar também, tia, porque eu não sei. Mas será que aqui tem saída? Como é que eu faço para encontrar mais batatas, tia? Está melhor do que aquele joguinho do Indiana Jones, né? Está, né? Eu não consigo encontrar mais batata nenhuma, tia. É, mas tem que achar, tio. Nossa senhora, está muito difícil aqui. Ai, a capivara. Como assim? A capivara. Volta, migulhinhos. Voltem. Voltem, gente. Voltem. Voltem. Voltam, gente. Ai, meu Deus do céu. Voltem, que ela está atrás da gente. Ai, a tela está brilhando, tia, porque... Ai, eu não acredito. Consegui aqui chegar no safe zone. Tia, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou... Por aqui não dá para ir? Não dá para ir. Para você e a Gabizinha, né? Estou eu, a Gabi... Nossa, tia, tem duas pandinhas comigo aqui. Ai, amiguinha, a chave amarela está lá atrás. A chave amarela está lá atrás. Ela está procurando a chave amarela? Não, a porta amarela. Porta amarela, porta amarela. Amiga, está lá. E eu estou procurando, tia... Olha, a branca. Branca. Olha a porta branca. Porta branca, mas eu estou procurando... Ah, achei mais uma batata. Achou? Achei, tia. Mais uma batatinha. Mais uma batatinha. Quase lá. Falta uma, tia. Ih, cheguei aqui, hein? Tia! Ai! Eu não consegui pegar... Eu não consegui pegar o... O... Coiso, mas eu tenho a tábua, tia. Que eu peguei. Vamos ver se dá. Olha lá, tia. Preencheu. Preencheu. Ah, mas precisa de outra tábua, tia. Precisa de outra tábua. Então vamos voltar lá e vamos procurar de novo. Onde será que está a outra tábua, gente? E eu tenho que pegar a chada azul. Para poder abrir a porta azul. Nossa, tia, o que aconteceu? Você me pegou no colo. Eu perdi todas as... Tio! Não peguei você no colo, tia. Ai, eu estava em cima da sua cabeça. Você estava na minha cabeça? O quê? Vamos lá, tia. Eu não sei onde está a porta azul, mas eu vou procurar de novo, porque eu tenho que refazer todos os meus passos. Tia, eu e os pandinhas conseguimos achar aqui mais madeira para aquela ponte, hein? E eu acho que agora... Você achou a porta azul, hein, tia? Eu achei, mas eu já tinha... Você achou a porta azul. Eu já tinha entrado antes, tio. Ah, tá. Entendeu? Agora eu acho que dá para eu ir consertar aquela ponte lá, tia. Você quer ir, tia? Eu vou lá consertar aquela ponte lá para ver se tem mais batata do outro lado, tia. Tá bom. Porque só falta uma batata e falta só... Ai, tia, eu achei a outra madeira. Achou a outra madeira? Aê, tia. Tá lindo tudo. Tia, achei a ponte, hein? Agora que eu estou com a madeira, eu acho que eu vou conseguir passar para o outro lado. Você vai, tia. A capivara me pegou e eu vou ter que pegar tudo de novo. Não acredito, tia. Tudo de novo. Mas eu vou te esperar, tia, lá do outro lado. Não, faz assim, tia. Eu vou torcer para que você chegue naquela ponte. Ixi, código, hein? Ixi, então eu vou procurar se me achar. Código. Mas acho que já falaram aqui que o código é 9792, tia. Vamos ver, 9792. Pode ir, viu, tia? 9792. Eu vou encontrar as portas, vou encontrar as madeiras. Abriu, tia. Ai, que legal. Abriu, abriu, hein? Abriu. 9792 abriu a porta. Que legal. Consegui a chave branca, tia. Ai, que tudo. Chave branca, tia. Gente, você já está no final, tia? Agora, agora eu acho que eu vou conseguir pegar aquela batata lá, hein? Ah, que tudo. Agora acho que eu vou conseguir pegar a batata. Eu vou ficar na minha jornada de achar as portas, tá? Eu vou até você, tia. Eu vou até você. Não, tia. Eu vou encontrar. Porque eu vou encontrar você. Eu vou até pegar aqui a chave branca e já deixar pronto na minha mão. Não, tia. É melhor você chegar até o final e se você depois você pega e você volta. Mas eu vou achar a porta branca, tia. Eu vou achar. Tenho certeza. E aí você volta e você me ajuda a achar o final. Eu vou achar você. Vou achar você também, tia. O que você acha? Eu acho que é muito legal isso que você falou. Então, olha. Eu já achei até madeira. Eu vou achar a porta branca e depois eu volto pra te ajudar. O que isso? Tá, fechado. Fechado? Fechado, tia. Ó, eu estou junto com a Manu, tá aí. Eu e as pandinhas perdidas também. Tá. Eu vou te achar, tia. De alguma forma eu vou te achar. É isso aí, tia. Corrente, você pode ver que sou eu, viu, tia? Vem, Manu. Você pode ver que sou eu. Pode deixar, tia. Chave branca. Olha, Giovana, pegou a chave vermelha. Ah, não. Aqui é amarela. Eita, Maurício. Eita, Maurício. Eita. Ui. Ai, meu Deus. Capivara, não. Não, não. Capivara, pode pegar de novo, tia. Tia, mano. Não estou tendo sorte. A capivara te pegou de novo. Ainda não, tia. Mas eu vou... Ufa, ufa, ufa. Se salvou. Ufa. Se salvou. Porta verde. Porta verde. Que a branca era universal, tia. Porta vermelha. Não, tia. Olha. Ela está ali, tia. Ela está te esperando, hein? Ela está me esperando. Ela está te esperando. Vem, Manu, perto da tia. Me abraça, mano. Agora eu preciso pegar aquela porta branca, tia. Ai, abraça. Aqui, achei. Achou? Achei, porta branca, tia. Porta branca. Tia, você não acredita. Chegou no paraíso? Cheguei no paraíso, tia. Tudo? Tudo? Cheguei, tia. Você e a serena. Cheguei, mas você não chegou, tia. Olha a capivara. Olha, tia. A capivara correndo atrás de mim. Corre, tia. A capivara correndo atrás de mim. Ei, tia. Eu achei que ela não podia. Meu Deus. Cadê? Corre, tia. Cadê? Você viu o tamanho dos dentes dela? Eu vi o tamanho dos dentes dela, tia. Olha, tia. Corre, corre, corre. Eu vou correr. Vamos ver o que acontece. Será que você consegue voltar para a carreira, tia? Para onde eu tenho que ir, tia? Tia. Olha lá. Ela está correndo atrás de mim para sempre, tia. Será? Ah, eu acho, hein? Mas você vai ficar aí e ela... Eu acho, tia. Pegar, tia. Olha. Eu acho que agora a rua não tem mais fim, tia. Está tremendo na tua tela. Porque está tremendo na tua tela. Ela não está vindo mais atrás de mim. Mas agora eu estou numa rua, tia. Qualquer. Parece a rua aqui de frente, tia. Na verdade, então, você chegou até o final, não é isso, tia? Cheguei no final. Cheguei no final. Gostei. Faltou só pegar aquelas batatinhas para eu não sei o que acontece naquela sala. Eu também não, porque eu continuo dentro da caverna. É isso aí. Mas eu gostei desse jogo, tia. Eu também. Eu gostei e achei muito legal. Top 10. Top 10. Top 10. Isso aí. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Deixe seu nome e cresce like para a gente saber que vocês gostaram e voltar com mais capivara. Isso aí. Tia, eu vou dar uma ideia. Posso dar? Pode. Então, quem sabe você agora volta e me ajude a encontrar as chaves. Boa, tia. Boa. Bora lá? Sim, bora. Sim, bora. Tia, eu vou dar uma ideia. 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 Tia, eu vou dar uma ideia.